Fica até o final do vídeo, que no final a gente vai dar spoiler do vídeo da manhã, beleza? Quem sabe depois de amanhã também. Olá, eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E juntos somos Vida Tem Trilhos, em... Rap Espetáculo, em... Sistema Racional. É classiqueira? É classiqueira. Classiqueira. É classiqueira e a gente não achou nada sobre o grupo. Então se você conhece... É classiqueira o lado B ainda. Se você conhece o grupo, a música, escreve um pouco sobre eles aqui embaixo. Conta aqui embaixo. É. Porque a gente procurou no Google, não achamos nada. A gente pede até desculpa por não falar sobre ele nem nada, mas... A gente queria saber, né? Não tá. Nem o Google sabe que dirá nós. Mas eu fiquei curiosa. A Igreja do Sal chama a música. É. A gente tava se questionando aqui se é grupo de rap e gospel ou não. Vamos ver. A gente tá no escuro. Vem com a gente. Vem com a gente pra descobrir isso aí. Se você não conhece também, eu convido você a assistir essa música conosco. 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 É. Ó, o professor de português aqui tá no pé. Cono. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1, foi. Agora, neste momento, o Senhor tá me revelando que você tá com problemas, vive com medo. Ele te engana, pede grana, é o pé de mais cedo. A sua vida tá um desgosto. Revelaram na igreja que você tá com imposto. Entre na corrente, aliene sua mente. Peça ajuda, você está doente. Vá ao novo, pronto socorro. É o novo hospital da igreja lá do Salfo. Quase em fase terminal desempregado. Me vem o filho da, e diz que você tá endemoniado. Se eu vou à igreja é pra ouvir palavras de conforto. E não que o diabo tá no meu corpo. Deus é amor, mas tem pastor. Que geralmente prega palavras de pau-co-co-co. Neste momento, peço ao Senhor. Sabedoria e entendimento pra rimar e ler. Nossa, me dá calafrio as letras assim. Eu não sei se... Eu imagino que vocês não saibam porque eu nunca falei. E assim, eu dificilmente falo pra qualquer amigo, qualquer pessoa. Mas assim, eu acredito em Deus, eu sigo a Deus. Eu sou crente, graças a Deus. Mas eu não gosto de igrejas. Então, mano, essa letra tá tipo uma luva assim. Nossa senhora, velho. Nossa, me dá até... Gente, que bizarro. Acabou de super quebrar um paradigma na minha cabeça. Porque tipo assim, eu já achava... A primeira vez que eu ouvi rap e gospel, eu falei... Mor... Calma aí, a gente tem que analisar bem esse negócio. Aí a gente conheceu o Tiagão. A gente conheceu... Tom Calvário. Tom Calvário. O Venegão. O Venegão. E eu fiquei tipo... Bom pra caramba, né? Não, não. Caramba, muito bem. Comi muito bem. Por que a gente limita, né? O Evangelho a certos lugares. E por que ele não pode estar em todo lugar? Só que os caras mandam uma palavra de esperança, né? Esse aqui ele tá falando lá dos turjos da igreja. E aí esse aqui vem com uma crítica pra igreja. Que tipo, pra mim faz todo sentido, né? Muito parabéns por isso, velho. Porque não é todo mundo que tem peito pra fazer isso. E aí, tipo, esse negócio que o Leo falou de odiar a igreja, eu acho que fica mais fácil de entender pras pessoas essa questão de religiosidade, né? O que a gente não curte é religiosidade. E o que é religiosidade? É o conjunto de regras que acaba tirando a simplicidade que é a palavra. Então, pra você poder fazer parte da nossa igreja, você precisa fazer isso, 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 isso e aquilo. Senão, você tá com o demônio no corpo e vai pro inferno. Ou até mesmo isso que ele falou. Tipo, eu tô com problema em casa, tô cansado do serviço. Briguei com a mulher, vou chegar na igreja e o cara vai falar que eu tô endemoniado? Ah, mano, vai... Ah, velho, é a única coisa que você não precisa ouvir. Aí chega o cara, vira pra você e fala que você tá endemoniado. Ah, velho, não tem cabimento, mano. E é isso, tipo, religiosidade seria... Você seguir um conjunto de regras achando que é aquilo que vai te salvar, né? Você falar... Ah, se eu for na igreja todo domingo, tá tudo certo. Tipo, eu vou me dar bem. Quando na verdade mesmo, no seu íntimo, você não tá procurando uma real mudança, você não tá procurando real entender, você não tá conversando realmente com Deus e... Enfim, confiando nele, etc. Sim, sim. Vamos lá. Pedir mais cedo é referência a quem? Não sei. Pedir mais cedo. Ah, é verdade. Meu Deus, muito bom, velho. Fala. Toledo, aqui é a roubada do pedir mais cedo. Muitos fazem o seu estágio. Jesus é o caminho. Pedir mais cedo é o pedágio. Enquanto baixo santo, pode baixar em mim que eu não me espanto. Enquanto baixo santo, pode baixar em mim que eu não me espanto. Que comédia o senhor tá me revelando. Olha lá, tá baixando. Que comédia o senhor tá me revelando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. Que comédia o senhor tá me revelando. Olha lá, tá baixando. Que comédia o senhor tá me revelando. Eu sou do hip hop, te dou um toque, não seja loque. Compre o terreninho no céu e tome calote. Não, não, não. Deus não é interesseiro. Fique ligeiro. Deus não quer o seu dinheiro. Daqui a pouco vão dizer que o demônio tá destruindo a camada de ozônio. Quando você faz algo de errado, o pastor coloca logo a culpa em quem? Não, diabos. O cifre tava lá, infernizando. Que comédia o senhor tá me revelando. Que o bem ou o mal você escolhe. Lembra disso, o livre-arbítrio. Quem planta, colhe. Se quiser da minha rima, tome um gole. Se quiser, amigo, faça o que fizer e não culpe o inimigo. Eu não sou advogado do cujo tal. Eu lasco o pau na igreja lá do sal. Ocupe o seu tempo fazendo bem, bem, bem. Enxergue os seus próprios erros, amém. Não coloque culpa em ninguém que não tem nada a ver, que não tem poder pra exercer sobre a vida de um ser. Sobre o fulano, não tô negando a sua existência. O fogo tá queimando, liberte a sua consciência. Enquanto baixo o santo, pode baixar em mim que eu não me explano. Que comédia o senhor tá me revelando. Olha lá, tá baixando. Que comédia o senhor tá me revelando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. Que comédia o senhor tá me revelando. Olha lá, tá baixando. Que comédia o senhor tá me revelando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. Ô, ministério do rap. Diverte, esclarece o que não parece. Mas é. E aí, tudo bem? Não está nada bem. Muita fé. Fé demais. E não cheira bem. Não sou o dono da razão. Sou mais um falho ser humano. O que sei é uma gota. O que ignora é um oceano. Tá amarrado. Queima ele, Jesus. Pode crer. Quem pensa que sabe tudo. Tem mais pra saber. Todo mal que foi criado. O homem é o culpado. Por isso, muito cuidado. Muita calma nessas horas do estágio. Jesus é o caminho, com certeza. E o pedir mais cedo é o pedágio. Livre cê não deixa isso envolver. Você não tem que dar dinheiro pra depois receber. De comédia o senhor tá me revelando. Que ele tá baixando. Então saia e calcinha desse corpo. Eu tô mandando. Não tem satanã aí dentro. Não tem cabimento. O povo morre por falta de conhecimento. Jesus disse, eu sou a paz. Eu vos dou a minha paz. Convoque desafio. O burro satanás não. Não acredito. O demônio não é de nada. Você não tá possuído. É marmelada. É enganação. Tenha paciência. A libertação começa na sua consciência. Que comédia o senhor tá me revelando. Olha lá, tá baixando. Que comédia o senhor tá me revelando. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. Que comédia o senhor tá me revelando. 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 Igreja do sal, pimento do reino do capeta. Ganha na base da mutreta. Ganha na base da mutreta. Que genial, que genial. Agora sim, ó. Eu posso estar errado. Se eu estiver, me perdoe. De coração. Mas eu acho que Igreja do Sal é uma referência à Igreja Universal. Ah, pode ser. Não sei, não tem como saber isso. Só quem fez a música, colocou o nome da música, tem como confirmar isso. É, eu fico curiosa, porque é Igreja do Sal, né? É que ele fala no meio da música, né? E meio que dá, tipo, a entender. Meio que... Nossa, tem muito trocadilho. Velho, muito. Nota mil. Muito, muito, muito. Tipo, o próprio meio que refrão, que é que comédia o senhor tá me revelando, né? Tipo, que o senhor tá mostrando pra ele todas as farsas, entendeu? E aí você pode entender do outro lado, né? Como se o senhor estivesse fazendo bagunça comédia na cabeça dele. É uma música bastante polêmica, mas muito inteligente. Mas muito inteligente. Muito inteligente. E eu gostei tanto do beat e do jeito que o cara rima. Tipo, é muito... É, bem claro, né? É bem claro. Claro. E esse vídeo, com certeza, não é, tipo, oficial deles, né? É tipo um fan made ali. É, deve ser. Mas eu achei que ficou legal. Ficou, ficou. O cara tem umas sacadas boas, né? Pedir mais cedo, eu achei genial. Nossa, sensacional. E, cara, eu nunca imaginei que você ouviu um rap... Desse tipo, né? ...fazendo uma crítica... À igreja. À igreja. À igreja. Então, bem feita. É, e tive uma crítica que pra mim faz sentido, né? Nossa, genial. Genial demais. Genial. Eu nunca tinha ouvido falar desse grupo aí, já. Meu Deus do céu. Ganhou o meu coração, já. Caramba, obrigado quem indicou. Indicou, né? Muito bom, muito bom. Fiquei curiosa pra ver mais, porque... Tinha outras músicas que, quando a gente pôs no Google, apareciam antes dessa, né? Tipo, não sei o que era fazer, mas tem um... Deles? É. Parece que são mais famosas. Parece que essa não é mais famosa. Não, não é. É. Mas ela é muito boa, velho. Muito boa. Se vocês conhecerem, bota aqui embaixo, tipo, as músicas mais e mais desse grupo. E se vocês quiserem que a gente escute mais, coloca lá no forums pra gente poder fazer, né? Isso aí. Nossa, curti muito. Nem tem o que falar, velho. A música já falou tudo. E eu tô super, super, super curiosa agora pra saber de onde eles estão. É, saber mais sobre eles. Um pouco mais sobre o grupo. A gente vai pedir pra vocês, se vocês souberem alguma coisa, colocar aqui embaixo. Se alguém conhecer alguém do grupo, manda um vídeo nosso pra eles. É, pra eles eles também. Curtimos muito, nossa. Demorou? Não tem que acionar. Se você chegou até aqui e tá esperando um spoiler, o que vai ser amanhã, Isa? Não sei. Você é que prometeu um spoiler, velho. Hoje é que dia? Terça? Hoje é terça. Amanhã é parceria, não é? Amanhã é parceria. Parceria. Amanhã é um parceiro nosso. Parceiro. Do canal. Billy Fett. Billy Fett com um som que eu ia falar pra você, velho. Acho que tem o dobro de trocadilho que essa aqui tem. Pra susto. Tem que ouvir pelo menos umas três vezes, cara, pra pegar tudo que ele fala na música. Vai lá que vale muito a pena. É muita mensagem. Vale muito a pena. E cara, deu uns calafrios aqui, né? Deu uns calos frios. Deu. Parando. O cara mudou bem. É. Se você não conhece, se prepara aí. Esteja aqui ao meio-dia. Meio-dia? Ao meio-dia. Ao meio-dia. Seja aqui ao meio-dia. Que a gente está lançando agora nossos vídeos ao meio-dia. Pra vocês, foi. Não se perguntaram demais. Beleza? É isso aí, galera. Obrigado por acompanhar até aqui. Deixa seu like. Se inscreva. Ative as notificações. E até amanhã. Temos junto. Tchau.